. 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 Será que foi? Será que não foi? Não foi, foi, não foi? Acho que foi. Então é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ela gravou, está gravando de novo, né? Outra vez foi gravar, deu um problema, aí eu estou gravando de novo. Então vamos lá. Ela vai começar com novas notinhas, né? Nós já aprendemos, né? Mi grave, né? O Lá grave, lembra das notas do violão? Nós aprendemos o Mi grave, as notas no violão, né? A gente vai começar pelas quadras soltas e depois as duas, as três notinhas lá que a gente aprendeu no Dó maior, né? Então vamos lá. O Mi grave, o Lá grave, o Ré, o Sol, o Si e o Mi. Sou do grave para o agudo. Do agudo para o grave é Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi. Lembra? Assiste as aulas anteriores, anote essas notas, bota lá a clave de Sol, desenha bonitinho, vai escrevendo e vai decorando os nomes. Nós aprendemos também o Dó, né? Que é aquele Dó central, a bolinha cortada, lembra? O Dó, que no violão fica na quinta casa, terceira corda. O Mi médio, né? Que é a primeira linha da partitura da clave de Sol, que no violão está na segunda casa, na quarta corda. E aprendemos o Dó, o primeiro Dó agudo, né? Que está na partitura, ela está na... Espera aí... Um terceiro espaço, de baixo para cima, né? Na partitura. E está na primeira casa da segunda corda, ok? Então, hoje nós vamos aprender mais três notas. Lembrando que... Isso aqui é dica, é cola. Quando você tem duas cordas iguais, com notas iguais, tipo... O Mi agudo, o Mi grave, o Si agudo e o Si grave, no caso de quem afina a sétima em Si, tá? O Mi agudo e o Mi grave. O Si, se você afinar a sétima em Si, você é a mesma ideia, né? Então, o Mi agudo e o Mi grave. Aonde tiver um Sol na corda Mi, né? Na casa, né? Tipo assim, o Sol está na casa... O Sol agudo está na terceira casa, tá? Da primeira corda, tá? Na sexta corda, que também é o Mi, o Sol vai estar na terceira casa. Tá? Notas com... Cordas com números iguais, as notas vão estar na mesma casa. Mi agudo, Mi grave. Qual é a corda? Zero, porque está solta. Tá? Sol... Está na terceira casa da Mi aguda, da Mi fininha, ela vai estar na terceira casa do Mi grave, do Mi grosso. Entendeu? Três, três. Beleza? Então, é isso. Vamos, então, para as novas notinhas que nós iremos aprender hoje. Primeiro, eu tenho que mudar um negócio aqui. Eu tenho que mudar um negócio aqui, que eu já me... Não, filho. Aê! Já me enrolei, porque eu estou sozinho. Como vocês sabem, eu faço tudo sozinho. Eu que me deixo na troca de imagem. Entra arquivo, vai arquivo, volta arquivo, né? Eu estou quatro minutos falando. Bem, mas foi importante falar aquilo. Relembroar as notas que nós já aprendemos. Para introduzir novas notas, ok? Então, ó. Quais serão as novas notinhas? Olha que beleza! Lembra que eu falei para vocês? Agora há pouco. Sobre... Sobre... Sobre o quê? A posição das notas, ok? Vamos, ponteirinha. Como aparece? Cadê o rabiscador? Cadê meu querido rabiscador? Né? Eu não sei se vocês vão entender. Então, enquanto o rabiscador aparece, eu vou falando para vocês, tá? Aqui, da esquerda para a direita, nós temos ali, ó, na parte de cima da imagem, trastes ou casas. Então, aqui, essa nota aqui, ó, tá na casa 3. Essa nota aqui está na casa 2. Essa aqui está na casa 0, que significa que a corda é solta. Esta aqui está na casa 0, que significa que a corda é solta. E esta aqui está na casa 0, que significa que a corda é solta. E esta está na casa 3. Beleza? Olha só. Cá embaixo, no final da imagem, nós temos o número das cordas. Que é a sexta corda, quinta corda, quarta corda, terceira corda, segunda corda e primeira corda. E nada do rabiscador aparecer. Então, se a primeira corda é o Mi, lembra que a primeira corda é o Mi, né? A primeira corda é o Mi e a sexta corda também é o Mi. Então, aqui, nós temos, nós temos o quê? Nós temos cordas iguais, notas iguais na mesma corda, na mesma casa. Que se essa aqui, se essa corda aqui é o Mi e essa aqui também é o Mi, entendeu? Se a gente aperta essas duas cordas na terceira casa, como eu falei agora há pouco, né? Nós temos o quê? Nós temos o quê? A nota sol. Então, aqui é um sol e aqui também é um sol, ok? Beleza? Certo? Cadê? O sol aqui, ó. Opa! Cadê? Beleza. Então, nós temos aqui um sol e aqui nós temos um sol. Sobra essa nota aqui, que é a nota diferente, que é o Si. Então, o quê que nós vamos aprender hoje? Sol, Si e Si. Beleza? Então, 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 o quê que acontece? Então, nós temos o quê? Eu vou voltar lá para vocês printarem, printem as imagens. Então, o quê que nós temos aqui de notas que nós aprendemos até agora? Temos o Mi grave, nós temos o sol grave, nós temos o... Ó, na corda Mi, Mi grave. Temos o Mi, que é a corda solta, e temos o sol na terceira casa, correto? Aí, o quê que nós temos agora na quinta corda? O Lá, que é a lá solta. O Si, tá? Que é ali, né? Ali, ó. Aqui, esse Si que eu mostrei para vocês, tá? Este Si... Ô, mamãe, cadê? Este Si aqui, ó. Lembra aqui, ó. Embaixo do número das cordas, correto? Este Si está na corda 5. Beleza? E ele está na segunda casa. Correto? Colto? Então nós temos o quê? Nós temos a... Aê,ê,outor. Nós temos o quê? A corda grave. Do grave para o agudo. Nós temos o Mi solto, que é a sexta corda solta. Nós temos o Sol grave, que é a sexta corda na terceira casa Nós temos a quinta corda solta, que é o Lá Que a gente já aprende, já sabe Nós temos a quinta corda na segunda casa, que nós aprendemos hoje, que é a nota Si Nós temos a quinta corda na terceira casa, que é a nota Dó Nós temos o Ré solto, que é a quarta corda solta, que é o Ré Nós temos o Mi na quarta corda, segunda casa Nós temos o Sol, que é a terceira corda solta O Si, que é a segunda corda solta O Dó, que é o Si na primeira casa O Mi solto, o Mi agudo E o Mi na terceira casa, que é a nota Sol Então nós temos o que? O que aprendemos até agora é só as notas Mi, Sol, Lá, Si, Dó, Ré Mi, Sol, Si, Dó, Mi e Sol Subindo a escala Eu peço encarecidamente que vocês anotem isso tudo e façam exercícios de escrita Memorize Faz do grave para agudo Conta lá, aqui, ó Conta as casinhas Tá? Cadê? Ô meu filho, vai! Cadê? Foi! Açô! Açô! Vamos lá Cadê? Cadê? Conta-se Onde está o Sol aqui, ó Você tem um traço Um, dois, Sol Entendeu? Aqui O Si Tem um traço Si O reto aqui agarrado Solta aqui E o Si está aqui Nós temos o Ré embaixo da primeira linha O Sol está na segunda linha O Si está na terceira linha E este Sol cá em cima está acima da última linha Ok? Peguem todas essas notas Observem os detalhes E vão escrevendo isso, tá? Peguem um caderno de partitura Vai escrevendo, escrevendo Para você decorar as notas É necessário Eu sei que é É, enfim É um trabalho um pouco assim Monótono Né? Mas É algo necessário Para vocês entenderem Para vocês entenderem A A leitura Tipo assim Você pode recitar um poema Sem saber ler o poema Pode Mas você nunca vai ter certeza Se aquilo está escrito certo E se alguém pedir para você passar Escrever Como é que você escreve Se você não lê? Você lê e escreve Entendeu? Então eu preciso que vocês Leiam e escrevam Beleza? Mas enfim É só um É só uma questão assim Simples de De aprender Porque vocês precisam Aprender Porque é importante Né? Importante? Se você não lê Você fica sempre dependendo Do professor Para aprender Uma música nova Se você lê Você pega lá Seu livro de bolinha Cadê o livro de bolinha? Aqui está a mão Você pega um livro de bolinha qualquer Vamos pegar o porrão mesmo Porque tem umas coisas interessantes Tá pra frente Pronto Você pega aqui Cadê? Se você sabe ler Você pega uma bagaceira dessa E lê E toca Entendeu? É por isso que a gente estuda O musgueteiro Entendeu? Então Opa Deixa eu Ah Meu Deus Então vocês vamos ler Enquanto isso eu vou preparar O metrônomo Ok Então vamos Chibau Olha lá Primeiro vamos fazer o que? Cadê nós? Nós nos encontramos Nós nos encontramos Aqui no canal Então vamos lá Primeira questão Lembra? Sol Si Ré Sol Si Sol Ré Si Sol Si Ré Sol Si Sol Ré Si Sol Si Si Ré Sol Si Sol Ré Si Sol Si Ré Sol Si Sol Ré Si Sol Ok? Ok? O que que nós temos aqui? Ó Sinal de repetição O que que significa? Que nós vamos vir Ok Vem Vem Até aqui Ok E daqui A gente pula pra cá de novo Entendeu? Então vamos lá É no 60 60 Sessentão né Cadê? Mostrar pra vocês Cadê? 60 BPM Tá? E vão que vão Um Dois Lembrando que Compasso Binário Então é Um Dois Um Dois Certo? Primeiro o tempo é mais forte E o segundo é mais fraco Deixa eu ver se vocês estão escutando O clique Então Então Beleza Ó Eu vou contar aqui Quatro Com o passo em branco Beleza? E vou Começar Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois Sol Sol Si Si Ré Ré Sol Sol Si Si Sol Ré Ci Si Sol Si Si Ré Sol Sol Ré, C Re 소 sol si si re so so re he si si Sol si si re re so so si si sol sol.. Ré, Si, Si, Sol Sol, Si, Ré, Sol Si, Sol, Ré, Si Sol, Si, Ré, Sol Si, Sol, Ré, Si, Sol Então é isso Já estou há quase 20 minutos Falando na orelha de vocês Para recordar Fiz uma revisão Das notas anteriores Das aulas anteriores E dei introdução E fiz esta aula Para entender porque essa foi tão grande A próxima vai ser um pouco mais curtinha Nós vamos usar esta mesma sequência De notas Mas nós vamos alterar os ritmos Como a gente tem feito até agora Beleza? Então é isso pessoal Até a próxima Decorem suas notinhas Guardem suas notinhas Guardem os ritmos Porque nós vamos usar isso No próximo exercício Para violão É onde a gente começa a usar o dedo mindinho Nos exercícios do pull roll Não esqueçam de manter De continuar fazendo Os exercícios anteriores do pull roll E os dedos amigos Nós não substituímos Beleza? Beleza? Mas ainda não substituímos Brevemente O mais breve possível Nós vamos substituir Depois que eu terminar Essa sequência Do console maior Nós vamos colocar Mais exercícios Dos dedos amigos Aí sim nós vamos substituir aqueles Nota 10 Mas mantenham Aquela ideia De que um dedo Apoia o outro Beleza? Até a próxima aula Tchau Tchau